A Patrícia Fernandes, que recebeu um prêmio do Ministério da Educação, MEC, e um vídeo a nível nacional. Patrícia, como é que foi desenvolver esse trabalho e, no final, ser premiado a nível nacional? Pronto, é uma satisfação muito grande, né, nós estarmos representando aí a nossa cidade a nível nacional. Foi um trabalho desenvolvido em sala de aula, né, a gente lançou a proposta para os alunos, que era a produção de um vídeo mostrando o que a escola vinha fazendo no combate ao mosquito, né. E aí nós tivemos dois alunos que produziram o vídeo sobre a minha orientação e esse vídeo foi selecionado na etapa estadual e nós competimos no júri popular na etapa nacional. E aí nós fomos vencedores, né, do Ceará estávamos lá nós, de Quixadá, Escola José Juca e de Viçosa. E nós participamos de um encontro lá em Brasília, tivemos uma formação lá no estádio Mané Garrincha, onde nós utilizamos um aplicativo, né, fomos as primeiras pessoas a utilizar esse aplicativo, que foi desenvolvido, que vai estar liberado aí para ser trabalhado nas escolas, né, que os alunos saem com o aplicativo à procura do foco de dengue. É bem interessante o projeto deles que foram desenvolvidos. E participamos da cerimônia de premiação. E o que fica é esse aprendizado e a troca de experiência durante o desenvolvimento do vídeo, né, os alunos desenvolveram pesquisa, elas trabalharam a escrita, né, porque precisou ser feito um roteiro para esse vídeo. E a gente mostra aí que nós somos capazes, né, o Nordeste conseguiu ganhar de outras regiões que, dentro de uma etapa que necessitava do uso da tecnologia, né, mesmo a gente sendo uma região menos favorecida, nós conseguimos superar aí as outras regiões e levamos o nome da nossa cidade a nível nacional. A Escola José Jucá, somente esse ano, já ganhou diversos prêmios a nível nacional e também a nível estadual. Cleomio Pinto, de Quixadá, para o site Sertão Alerta.